E aí galera, beleza? Trazendo mais um vídeo pra vocês. Galera, faz tempo que eu não faço essa intro, cara. Meu Deus, faz tempo, cara, faz tempo que faz tempo que eu não gravo vídeo, me desculpem, galera. É que entrei de férias e aí você fica preguiçoso igual um bananão, né galera? É normal, é normal. Se vocês já estão de férias, digam nos comentários. Bom, galera, mas nesse vídeo eu vou estar fazendo a Trombaivota rara, cara. A Trombaivota rara lançou, me disseram no Discord, lançou quase um tempo, acho que uns dois dias atrás lançou. Só que eu só tô gravando hoje, cara. Eu demorei um pouco, mas é bom, eu não vi ela ainda. E vamos ver como que ela é, cara. Primeiramente, vamos ver como que ela é. E ótimo! Não, não, não. Mandaram muito, cara. Mandaram muito bem. Olha essa asa, cara. Ficou muito bem detalhada. Não, me impressionou. Realmente me impressionou a Trombaivota. Só não gostei dos quatro olhos ali. Ficou algo muito, muito legal. Bom, mas hoje, galera, vamos tá fazendo. Não vamos ficar só olhando na loja. Sabe quando você tá na loja, você só fica olhando, você não compra as coisas? Mas não! Hoje a gente vai tá comprando aqui, o Trombaivota rara comprando, não. Fazendo. É diferente. E a combinação que eu vou usar é Triangue e Trombaivota, galera. É a minha combinação que eu vou usar. Aí é só questão de sorte. Pode vir a normal e pode vir a rara. É... Vai depender de chance, cara. Vai depender de chance. A gente vai tentar também. E eu tava sem diamante, galera, esses dias. Vocês lembram que no último vídeo eu tava com três diamantes. Eu terminei com três diamantes. Eu não lembro o que eu tava fazendo. Ah, eu fui fazer o Espirrador, se eu não me engano. Ah, não. Foi algum monstro épico. Aí, cara, olha. Já tô com 300, mano. E eu consegui. E eu trouxe o Trombaivota falando disso de segunda, cara. Hoje é sexta-feira. Mas eu consegui de segunda. Caraca, mano. Foi muito rápido. Eu pensei que ia ser mais lento. Eu jurei que ia ser mais lento. Conseguimos o Trombaivota, mano. Olha isso, cara. Ele é muito bonito. Ele é peludinho aqui. E eu acho que o som dele é igual. Não sei, cara. Será que vai lançar mais raros nessa ilha, cara? Porque é muito bonito, velho. Esses bols... Imagina o Triangue raro, velho. Nossa, eu só queria imaginar mesmo. Porque os caras acham que vão demorar muito tempo pra fazer isso. Beleza. Vou tá botando ele aqui atrás mesmo da ilha. Que eu vou tá acrescentando ele. Eu vou tá grandificando. E também vamos tá alimentando ele pra ele não ficar com o nível 1, né, cara? O cara merece uma vida saudável. Então vamos dar pelo menos um level 10 aí pra ele. Beleza. Alimentamos o level 10. Olha como ele é bonito, cara. Mano, muito legal esse monstro, cara. Eu gostei, sinceramente. Ele é bem peludinho. Eu só não gostei dos 4 olhos. Os 4 olhos eu acho que eu não precisava ter. Mas beleza. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Se você gostou, já deixa seu like, né, cara? Já deixa seu like. Muito obrigado por assistir, valeu. Falou e fui.